É, meus amigos, a farsa do presidente Jair Messias Bolsonaro de que a mãe dele tinha sido vacinada com a vacina da AstraZeneca e não a Coronavac caiu por terra. Na última segunda-feira, a dona Olinda Bolsonaro tomou a segunda dose da vacina do laboratório Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, a Coronavac, e está imunizada, protegida, ou estará, pelo menos nas próximas semanas, protegida de se infectar com a Covid-19, não por causa do seu filho mentiroso e arrogante e genocida, mas sim porque os familiares decidiram que ela deveria ser vacinada e ele acabou, evidentemente, concordando porque era voto vencido. E apesar de criar uma briga com o governador João Dória, não teve para onde correr. O lote que ele divulgou batia com a vacina da Coronavac e agora, depois de informações divulgadas publicamente pelo próprio governador João Dória, a mãe do presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu, na última segunda-feira, a segunda dose da vacina Coronavac. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, eu trouxe para vocês um vídeo antes desse, onde Bolsonaro tem sido orientado por ministros a mudar o seu discurso antivacina, aproveitar a variante da P1, que é a variante mais mortal que se tem até onde a gente sabe, da Covid-19, inclusive a mais infecciosa também, e daí ele mudaria um pouco o discurso e tomaria a vacina por causa do risco que essa P1 traria, por exemplo, para as pessoas que estivessem infectadas pelo vírus da Covid-19 com essa variante. Ele, inclusive, segundo interlocutores, já confirmou que tomará a vacina. A única exigência que ele fez para esses interlocutores é que não quer tomar a vacina do laboratório Sinovac, em parceria com o Butantan, a Coronavac, porque, segundo ele, ele já seria demais. E o motivo aí não é a falta de eficácia da vacina, mas sim a briga política entre ele e o João Dória, onde a gente já sabe que, pelo menos em relação à vacina, o João Dória já ganhou. O João Dória conseguiu aplicar a vacina primeiro que o Bolsonaro. Está comprovado agora que a mãe do Bolsonaro, a dona Olinda Bolsonaro, tomou a Coronavac. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui nesse vídeo, no primeiro comentário fixo, as fontes para vocês consultarem. E lembrem vocês que o Bolsonaro negou dizendo que a mãe dele não tinha tomado a Coronavac, que ela tinha tomado a vacina da AstraZeneca, que a pessoa que aplicou a vacina nela, inclusive, voltou depois de aplicar a vacina duas horas depois, rasgou o cartão de vacinação e colocou informações diferentes do que tinha acontecido de verdade. Aí ele apresentou lá o suposto cartão de vacinação da mãe, comprovando que, supostamente, ela teria tomado a vacina do laboratório AstraZeneca. Mas, de acordo com os lotes e informações compartilhadas no próprio documento que o criminoso que ocupa a cadeira de presidente divulgou, o laboratório batia com o Sinovac, Butantan, com o que a gente chama de Coronavac. Que é a vacina que a gente tem visto ser utilizada com frequência em várias regiões do país. E, na última segunda-feira, a dona Olinda Buturi Bolsonaro tomou a segunda dose da Coronavac, se imunizando contra a Covid-19. E a sua acompanhante, cuidadora, pelo que eu percebi aqui também, a dona Maria José Firmino, também foi imunizada. Só que, olha a ironia, até parece que foi armado pelo João Doria isso. Por quê? Porque a mãe do Bolsonaro foi imunizada com a Coronavac, a vacina do Butantan. Já a cuidadora dela, a dona Maria José Firmino, foi vacinada com a vacina da Oxford-AstraZeneca. Ou seja, tudo aquilo que o Bolsonaro não queria. O João Doria, evidentemente, já captou politicamente em cima disso, já disse que ela está curada, graças, ou melhor, está imunizada, graças ao respeito que ela teve pela ciência, que a dona Olinda Bolsonaro é uma senhora que está salva com a vacina do Butantan, e que as duas doses foram aplicadas nela, e que essas duas doses foram do Instituto Butantan, e que ela é um exemplo de amor ao Brasil, diferente do filho dela, por exemplo. A gente tem visto que o Bolsonaro está começando a mudar a postura, e o recado aqui de novo nesse vídeo vai também para o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que tem sido, na minha opinião, covarde em declarar que não existe dolo, ou não se tem como comprovar dolo das ações do Bolsonaro, para poder ter um processo de impeachment contra ele. Tem dificultado a abertura da CPI do coronavírus ou da Covid-19 lá no Senado, alegando que nesse momento a gente teria um tumulto, que não era o momento de fazer isso. Eu já expliquei quem está criando tumulto é o presidente Bolsonaro. E ao saber, senhor Rodrigo Pacheco, que o Bolsonaro tem mentido sobre as informações da mãe para desestimular o público a tomar vacina, está declarando, pelo menos de acordo com os interlocutores, que vai mudar o discurso muito em breve por causa da variante mais perigosa AP1, mas ele não vai mudar o discurso em relação a aglomerações, ao uso de máscaras ou ao fechamento do comércio. Ele vai mudar o discurso basicamente em relação à vacina. Ele vai passar, segundo os interlocutores, a defender a utilização da vacina, porque a variante AP1 é mais perigosa, e isso seria ali a válvula de escape, o ponto decisivo para ele mudar o discurso, segundo os interlocutores dele. O que eu posso dizer para vocês aqui, meus amigos, é que sim, o exemplo da dona Olinda Bolsonaro precisa ser replicado, outros idosos precisam tomar vacina. Eu tenho pessoas próximas de mim, inclusive, que estão com medo de tomar a vacina da Coronavac, alegando que a vacina não tem eficácia, porque tem alguns casos no Brasil de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, tomaram a segunda e acabaram apresentando resultado positivo para a Covid-19. E a explicação é bem simples. Da primeira dose para a segunda dose da Coronavac, estima-se que deve ter uma janela ali de aproximadamente 28 dias. E tem pessoas que, nesse período aí, não está respeitando as recomendações de distanciamento social, os cuidados sanitários, acaba contraindo a Covid-19. Após tomar a segunda dose, começa a sentir os sintomas, e aí, por coincidência, alguns desses indivíduos acabam pegando a Covid-19 próximo ali de tomar a segunda dose, e a gente sabe que a primeira dose somente não imuniza contra a Covid, precisa-se de duas doses, e aí ali naquele período próximo de tomar a segunda dose, a pessoa começa a ter os sintomas, já tomou a segunda dose ali com um dia ou dois, e aí quando faz os testes, diz que não tem imunidade, e que por isso que pegou a Covid-19. E a gente já explicou, os especialistas também já explicaram, que precisa-se de uma janela para criar os chamados anticorpos. No caso da Coronavac, a gente vê que a primeira dose é tomada, hoje, digamos assim, e até 28 dias você toma a segunda dose, aproximadamente. Já da AstraZeneca, Oxford, o prazo é um pouco maior, estima-se que chega a ser de 90 dias para você tomar a segunda dose do imunizante. Enfim, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês, meus amigos, que aquele ditado popular aqui no Nordeste, de que farinha pouca, meu pirão primeiro, é colocado em prática pelo presidente Bolsonaro. A mãe dele pode ser vacinada, ele vai se vacinar, pessoas do ciclo dele se vacinam, mas você que fica aí gritando o mito, no meio da rua, pegando o Covid e morrendo, ou se não está morrendo nesse momento, infelizmente está no hospital, em situação grave, tem sido feito de trouxa, por esse inépito. É vergonhoso, não é você apoiar mais o Bolsonaro nessa altura do campeonato. O vergonhoso nessa altura do campeonato, é você ver o Bolsonaro mudar o discurso, e você continuar defendendo o discurso que ele tinha. Aciocina, meu amigo. Pense você, na sua família. Esqueça esse burro falante. Faça o correto, pesquise. Não precisa acreditar em mim, nem no PT, nem no PDT, nem na esquerda, nem nos comunistas, não. Pesquise. Veja o que é que o mundo, o mundo racional, não é o mundo conspirador, não. Tem dito em relação às vacinas. A gente já viu, por exemplo, redução de internação em regiões do Brasil, como está acontecendo no Pernambuco. A população mais idosa está deixando de se internar, não só no Brasil, mas em vários países do mundo já. A gente tem esse mesmo resultado. Países onde se tem vacinação dos idosos têm reduzido a morte, a internação, a ocupação de UTI por idosos. Então precisamos, nesse momento, reforçar o discurso. Parabéns à mãe do Bolsonaro por ter tomado a vacina e parabéns à família dele por ter ignorado o burro falante e ter aplicado a vacina na mãe. Porque não poderia deixar essa senhora morrer por causa da ignorância e burrice do excremento que ela acabou colocando no mundo. Mas, enfim, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Mãe é mãe, né? Não tem como renegar esse escroto aí. Mas eu queria deixar para vocês essa mensagem. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe like. Se puder mandar para outras pessoas nas redes sociais, compartilhe. Aqui não só a mãe do Bolsonaro tomou a Coronavac como o mentiroso do presidente da República já admitiu para interlocutores que nos próximos dias vai tomar vacina. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, porque o genocida vai para a cadeia, sim. E quanto mais cedo ele deixar a presidência da República, mais rápido a gente vai ver esse bandido atrás das grades. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia, é oficina para Bolsonaro.